Uma questão da Carlos Chagas, que trabalha voz verbal, né? A voz verbal, ela gosta bastante de atividade assim, com verbo, tempo verbal, complemento verbal e voz verbal, a Carlos Chagas. Se você pegar aí algumas questões, né, pra ir praticando, você vai ver que tem bastante desse nível, né, abrangendo esse conteúdo. O que eu tenho que lembrar de voz verbal? Se na voz ativa eu tenho um verbo, esse verbo na voz passiva vai ficar no participio, desculpa, né, o A do lado, né? Ele vai passar pro participio. E eu vou acrescentar o verbo ser, no mesmo tempo verbal que o verbo da voz ativa. Então se na voz ativa eu tenho um verbo, na voz passiva eu vou ter dois. Se na voz ativa eu tenho dois verbos, na voz passiva eu tenho três, né, porque às vezes eu tenho uma locução verbal na voz ativa, eu repito essa locução verbal na passiva, só que eu tenho que incluir o verbo ser. Então vamos ver o que o exercício quer de nós. Transpondo-se para a voz passiva. Vou glosar uma observação de Machado de Assis, aqui só a título de curiosidade. Depois eu deixei aí pra vocês verem o que é glosar, né, retirar, estornar, tá, só a título de curiosidade. Vai fazer diferença eu não saber o que significa glosar aqui pra resolver o exercício? Não. Ele quer a gramática só, tá? Vou glosar uma observação. Então eu tenho um verbo, claro que eu tenho dois, né, vou glosar, mas é o mesmo que glosarei. No coloquial a gente fala bastante isso, né, vou ligar ao invés de ligarei, tá? Só que isso não vai vogar na hora de transformar aqui, tá? Eu não vou, na hora que eu montar você vai ver que vai aparecer dois verbos, só. Aparecerão dois verbos. Vou glosar uma observação. Uma observação será glosada por mim. Será glosada. Como que eu sei que é o será? Justamente pelo que eu falei pra vocês. Vou glosar é a mesma coisa que glosarei. Glosarei é o verbo glosar no futuro do presente. E o futuro do presente é esse daqui, ó, do verbo ser, né? Então o que eu tenho que saber? Que esse vou glosar, não dá pra falar vai ser glosada, será glosada, né? Você pode até montar, vai ser glosada por mim. Aí você vem aqui, não tem o vai ser glosada. Vai ser, será. Porque no coloquial nós costumamos falar bastante assim, né? Ao invés de eu estudarei, vou estudar. Então na hora de transformar fica mais fácil pra eu identificar, tá? Então se eu tenho um verbo, uma locução verbal, agora aqui nesse caso eu identifiquei que ela vai ser transformada no será glosada. Haverá de ser glosada? Tem uma que não tem nem lógica, né? Terei glosado? O verbo está em outro tempo, né? Eu tenho, aqui é pretérito, e ele está no futuro do presente. Eu tenho que manter o tempo verbal na voz passiva também. Seria, é futuro do pretérito, não tem nada a ver. O terá até poderia ser. Terá sido glosada? Só que aí terá sido, eu também tenho um passado, né? Que não tem nada a ver com glosarei, eu ainda não pratiquei. Teria sido glosada e não terá sido glosada. Teria sido glosada. Tudo bem? Então eu tenho que trabalhar, além da montagem, ver se eu mantive o tempo verbal. Na hora de transformar de voz ativa para a voz passiva, além de toda a construção que a gente tem que decorar, memorizar, eu tenho que manter o tempo verbal também. Senão a questão fica errada, tá? Muita atenção. E aí E aí E aí E aí